Olá pessoal! Oi! Tudo bom? Pontualmente onze e meia, estamos mais um nós na cozinha, não é Rá? É! E hoje, o nós na cozinha, em respeito a Páscoa, a gente não vai fazer um sanduíche que leva carne, mas vai fazer o sanduíche preferido de todo o Oriente Médio, o falafel. Nós vamos fazer um wrap de falafel. E já que a gente anda pelo Oriente Médio, a bebida vai ser a limonana, que não é limonada com banana, é lemon anan, que é limão mais hortelã, uma bebida típica de Israel. Eu vou beber! Hoje você pode beber a bebida de hoje, né? Hoje você pode preparar e beber. É um refresco nacional de Israel. Então, vamos lá! Ingredientes. O grão de bico, que está de molho desde a noite de ontem, e que eu já tirei as casquinhas dele. Eu deixei uma aqui com casquinha, para vocês verem, ó. É na casquinha que reside o perigo. Tem que tirar a casquinha, está vendo? Olha aí, ó. É nessa casquinha que está o perigo. Ele está sem casquinha. Como é que você tira a casquinha? Você põe um punhado na mão, esfrega. Isso! Aí, sai todas as casquinhas, está vendo? Cadê a minha? A tua você não esfregou forte, não faz mal. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer. Vai tentando aí, enquanto eu explico os ingredientes. Cominho em pó, isso, farinha de trigo, fermento, bicarbonato, uma pimenta dedo de moça, salsinha bem picada, sal e pimenta do reino. Para o molho tahine ou molho taratur, alho, tahine, limão e salsinha. Para a salada sabra, cebola roxa, pepino e tomate picados. Zaatar, se você não tiver zaatar, usa orégano, salsinha e limão. Ok? Ok. Tudo. Vamos começar fazendo o molho tahine. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Joga aqui para mim. Ai. Isso. Olha, você vai pôr o tahine. Não precisa pôr tudo. Isso daqui é uma pasta de gergelim. Pega-se o gergelim, passa-se. Esse, ele vem assim, ó. Ele vem assim. Ó, tahine integral, né? E aqui, vamos lá. Você vai pôr o alho. Vamos pôr o alho. Boa, Rá. Vamos pôr a salsinha. Pra que que é isso? Pera. Esse não. É aquele lá. Mas primeiro, nós vamos pôr o sal. Pimenta do reino. Deixa eu colocar. Vai. Força. Isso. Agora deixa o vovô fazer um pouquinho. Ei, você está jogando meu gato. É. Agora, mistura aí para o vovô. Isso. Agora deixa o vovô misturar um pouquinho. Obrigado, Rá. Você vai misturar. E aqui vem o segredo. Você tem que começar com o suco de limão. Não, não. Vai pondo bem aos pouquinhos, tá? Tá. Vai. Obrigado, Rá. Eu coloco tudo. Ué, porque vai tudo. Olha o que vai acontecer com o tahine. Ao invés de se dissolver, ele vai endurecendo. Olha. Ele coagula. Vocês estão vendo? Ó. Ó. O limão faz esse efeito. Aí. Pergunta. Oi. A Sandra Spilotro. Qualquer tahine ou algum especial? Qualquer tahine, Sandra. Eu uso o integral, que eu acho ele mais gostoso. Ele, inclusive, tem essa cor mais forte. O que é vendido normalmente no mercado é esse aqui. É um bom tahine, mas eu prefiro o integral. Bom. Por falar nisso, oi, Sandra. Que prazer te ver. Minha amigona da época dos mundos editoriais. E, ó. Ele coagulou. Você vai vir aqui e vai começar a dissolvê-lo com água. Põe um pouquinho de água. Volta pro trabalho. E mexe. Olha. Agora ele vai adquirir a consistência do molho tahine. Ó. Na primeira colocada de um pouquinho de água, ele já chegou onde eu queria. Senão você vai acertando, ó. Põe água demais. Põe mais um pouquinho de tahine e mais um pouquinho de limão. Tahine. Prontinho. Pronto. Vamos pra salada sabra. Salada sabra. Ô, sabra é o gentílico de Israel. O que que é sabra? É o nosso figo da Índia. Aquela frutinha que dá no cacto. Por que que o pessoal de Israel se autodenominou sabra? Porque eles são que nem aquela frutinha. Espinhento por fora e doce por dentro. Pelo menos eles se acham assim. Pepino aqui, Rá. Obrigado. Tomate aqui. Vamos. Vamos. Aí. Cebola aqui. Isso. Agora, salsinha aqui. Salsinha. Salsinha. É esse aqui. Pode derrubar. Aí. Muito obrigado. Agora os atas. Ó, já coloquei. Você já colocou os atas pra mim? Sim, aqui ó. Olha, não é? Agora um sal. Força. Sal. Obrigado. Agora deixa o vovô um pouquinho. Salzinho. Pimentinha do reino. Hã? Vamos. Força. Agora a vez do vovô. Gente, a salada sabra não leva azeite. E o zatar é realmente importante. Em casas de produtos árabes, você normalmente vai encontrar um bom zatar. Tem uns até que já vem com gergelim. Esse daqui é puro. Esse eu tive a oportunidade de trazer de Israel a última vez que eu fui. Misturou tudo, a Raquel vai jogar o limão aqui pra gente. Esse? Esse. Um, dois e? Obrigado, neném. E olha. Tá pronta a salada sabra. Lembra que você não tá fazendo uma salada, mas um vinagrete que vai no sanduíche. Então tudo é picado muito pequenininho, vocês estão vendo? Olha, tudo picado bem pequenininho pra ele se misturar bem no sanduíche. Terminamos a salada? Terminamos. Terminamos. Muito bem, Ra. Vamos limpar a área de trabalho? Vamos. E vamos passar pro rei da festa, que é o falafel. É. Lembra, tira a casquinha. Vamos lá. Pronto. Obrigado, neném. Põe aí. Vamos escorrer. Vamos. 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 O falafel, o falafel, o grão de bico, né, que é conhecido como o grão da felicidade, porque ele tem uma série de endorfinas que realmente fazem a gente se sentir bem. Por isso ele é tão consumido. Vamos lá. Vamos pôr aqui. Deixa eu colocar. Vai. Vamos lá. Mais uma vez, Ra. Vamos pôr no processador. Tem que colocar tudo. Isso. Outra pergunta da Sandra. Ah. Posso usar grão de bico em lata? Não. De forma nenhuma. Tem que ser o grão de bico cru, senão ele não dá liga pro bolinho. Deu, 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 deu. Nós vamos fazer em duas levas, Ra. Senão não vai dar certo. É grão de bico cru. O grão de bico em lata é pré-cozido. A Ra já tapou o ouvido. Vamos lá? Vamos lá. Um, dois e... Olha, aqui é uma questão de gosto. Eu gosto do meu mais pedaçudo. Você pode reduzir até o ponto que você quiser. Ó, é mais ou menos esse pontinho aqui. Eu acho até que dá pra bater um pouquinho mais, Ra. Eu vou ajudar. É. Vamos bater um pouquinho demais. Pronto. Agora já batemos demais. Agora já batemos demais. Nós vamos tirar. E vamos jogar aqui. E vamos... Vamos voltar. Eita. Ih, caiu tudo aqui, seu nenê. Caiu. Caiu tudo, seu nenê. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos pôr a segunda leva. Uuuu. Ô, louco. Você tá animada hoje, hein? E vamos ligar. Eita, espera, espera. Tem mais um. Obrigado. Não podemos desperdiçar, né? Sim. Vamos deixar bater bem, pessoal. Ei, dá o caos ali. Será que tá bom? Sim. Eu sei que é ele. Pronto. Agora. Agora espera. Vamos tirar. Vamos soltar aqui. Jogar esse aqui. Espera aí. Pode soltar, né? Pronto. Caiu tudo. Caiu até a faca aqui. Pronto. Vamos pra mesa de trabalho? Pega o teu banquinho. Vamos pra mesa. Aí, pessoal. Eu gosto dele assim, mais pedaçudo. Agora vamos lá. Cominho em pó. Cominho em pó. Essa pimentinha vai precisar de uma colher. Ah, pega uma colherzinha na gaveta pro vovô. Pequeno. Obrigado. Essa? Isso. Vai. Corre. Vai na minha. Vai rápido. Pega da minha. Você vai me emprestar a sua? Muito obrigado. Só lembra de uma pimenta dedo de moça picadinha. Eu tô fazendo aqui... Eu tô fazendo aqui a receita iemenita, que leva muito menos tempero. Cominho, pimenta, salsinha. Não. Eita, caiu o bote. Aí, obrigado. Eita, caiu o bote. Agora. Bicarbonato de sódio. As quantidades estão lá no face. Fermento. Sal. Agora o vovô. Depois a gente vai fazer a limonada, que eu vou fazer demais. Vai. Sal. E pimenta do reino. Vai ficar ruim ou vai ficar boa? Vai ficar muito boa. Vamos ligar o fogo. Pra esquentar o óleo. E agora você vai começar a misturar. Pode usar a mão e a colher. De novo. A receita iemenita, ela difere muito da receita egípcia. O falafel, com certeza, foi criado no Egito. E quase, com certeza, no século XIX. A gente não tem muita referência. Tem várias teorias sobre a criação do falafel. E essa é pra quê? Pera aí. Não vamos jogar. A farinha de trigo, eu fiz um quarto. Não, 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 não. Pera que o vovô vai jogar essa que é mais complicada. Você vai pondo até dar o ponto. Vamos começar. Obrigado. A gente dá uma misturada. Quanto menos farinha você puser, mais leve vai ficar o teu falafel. É, mas nós vamos precisar de mais farinha aqui. Isso depende muito do grão, de quanta água ele absorveu. Enfim. Bom, o fato é que o falafel pode ter surgido no Egito. Pode ter surgido por influência da dominação inglesa. Os ingleses conheceram esse tipo de molinho na Índia. E trouxeram esse hábito pro Egito. Pode ter nascido, entre os cristãos, cóptas do Egito. Pra que vocês saibam, hoje nós temos no Egito perto de 8 milhões de cóptas. Que desenvolveram esse bolinho. Para, justamente, pra época da quaresma. Pra não comer carne. Pra ter um substituto pra carne. Aliás, é por isso que ele é tão popular. É uma receita vegetariana. De muito sucesso. Né? Em todo o Oriente Médio. Falafel vem do verbo Fulfil. Que é temperado. Bem. Ele surgiu no Egito. Foi ganhando. Agora deu liga. Tá vendo? Agora ele tá dando liga. Ó. Agora você já pode moldar os bolinhos. Foi ganhando todo o Oriente Médio. E quando chegou em Israel. Ele chegou via Egito, obviamente. Mas depois veio a receita em Iemenita. E aqui eu tenho que contar uma coisa pra vocês. O Falafel, originalmente, é uma mistura de fava e grão de bico. Fava e grão de bico. No Egito ele é feito assim até hoje. Então, fava e grão de bico. Percorre. Pergunta. Pergunta. A Henrique Betânio pergunta. Posso substituir a farinha de trigo por alguma outra sem glúten? Pode. Você precisa de uma farinha que deliga. Qualquer uma que você conseguir sem glúten que deliga. Você pode substituir. E é como eu falei. Quanto menos farinha você usar, melhor. Ele vai ficar mais leve. Pode substituir sim. Então, voltando à história. Olha, em Israel o consumo de fava é muito baixo. Porque existe uma doença autoimune que chama favismo. Ou falta de proteína G6PD. Curiosamente, é uma doença hereditária. E cada vez que ela está no organismo da gente, a fava funciona como um gatilho. E dispara ela. Ou comer fala ou respirar o pólen da fala. Você tem uma destruição muito grande de glóbulos vermelhos. E desenvolve uma fortíssima anemia. Curiosamente, a grande maior parte dessa doença ataca homens do Mediterrâneo. Normalmente judeus de origem sefaradí. Então, o consumo de fava em Israel é muito restrito. E se faz só com grão de bico, como a gente está fazendo aqui. Mas os egípcios usam a fava e o grão de bico misturados. Certo? Vamos deixar ele tomando gosto aqui? Produção, você põe um gelinho para a gente no liquidificador, por favor. Onde está? Ah, o copo do liquidificador está aqui. Enquanto a fava, enquanto o grão de bico absorve melhor a farinha e o óleo esquenta, nós vamos fazer a limonada. Não, não é de baixo, produção. Pera aí, pessoal, que eu vou ajudar a produção. Aita! Bom gelo! Aqui. Limonada é o refresco natural de Israel. E ele tem só dois ingredientes. Muito gelo. Nós vamos fazer uma espécie de uma raspadinha. Suco de três limões sicilianos. Xarope simples. Pouquinho de água, só para acertar o nível. Limon anan. Anan, hortelã ou menta. E toca bater isso aqui. Prontinho. Olha que delícia. Uma raspadinha de limão com hortelã. Como eu contava por seis, o refresco nacional de Israel. Copo bem cheio, tão cheio que transbordou. Deus me livre. Exagerei, pessoal. Lemonana ou lemon anana. Vocês vão adorar essa receita. Agora é hora da gente fazer os bolinhos. Você pode pegar um pouquinho. Lembra que é para um sanduíche. Moldar com a tua mão. Verinha pergunta o que é xarope simples. Xarope simples, Verinha, é uma mistura de um por um de água e açúcar. Que você pré-mistura para o açúcar não sujar, entre aspas, o teu drink. Então você usa ele diluído na água. Você pode fazer o teu bolinho e ir direto para a frigideira. Ou você pode usar o meu prático fazedor de falafel que eu comprei numa feira árabe na cidade de Belém. Olha que beleza. Você vem, aperta, vai na panelinha e solta a molinha. De novo. Você vem, põe aqui, aperta, aperta bem. Aí, bem apertadinho, vai na panelinha e solta a molinha. Agora eu vou fazer uns pequenininhos, ó. Tem um molde pequenininho também, ó. Você vem, aperta. Isso é para fazer falafel pequenininho exatamente para a sanduíche. Mas eu gosto dele grande. Vem na panelinha. E solta a molinha. E aí você vai fazendo o teu falafel, está vendo? Falafel, um falafel, dois falafel. É assim, Sandra? Falafel. Me ajuda. Porque em hebraico é um falafel, dois falafelit. Aí, apertou. Solta na gordura. No óleo. Apertou. Solta na gordura. Pronto. Já fizemos o suficiente para fazer o sanduíche. Depois, depois eu faço mais para atender a família aqui. Atender. Agora. Vocês vão vendo o falafel fritar. E quando eu faço a parte feia, que é limpar a mesa de trabalho. Enquanto eles fritam, a gente vai pegar um pratinho. Forradinho com um papelzinho. E vamos começar a tirar os falafel ou falafelit. Mais torradinho, menos torradinho. Aí é conforme o gosto do freguês. Temos a presença de Agromar SP. Agromar. Meu. Sandra. Só para você saber. Agromar é meu fornecedor de ostras autorizado. A melhor ostra em casa. É com o Agromar. Aí, pessoal. Estão vendo como ele ficou? Uns mais torradinhos, os menores. Muito bem. Estamos com o falafel aqui. Agora nós vamos pegar. O pão lafa. O pão folha. Tá? A Sandra fala que são falafels mesmo. É falafels. Obrigado, Sandra. E vamos lá. Saladinha sabra. Saladinha sabra. Lembra de não pôr muito molho. Para não escangalhar o pão. Bolinhos. Agora, o molhinho tahine. E aquela enrolada profissional. Dobra a parte de baixo. Vem com a lateral. Bem apertado. E tá aqui. O delicioso. Wrap de falafel. Ele pinga assim, tá vendo? Por causa do molho da salada. O ideal é você enrolá-lo ainda. Num papelzinho manteiga. Ou alguma coisa assim. Mas esse é o legítimo wrap. Vamos fazer mais um? Vamos deixar esse aqui. Vamos limpar a área de trabalho. Olha lá. Saladinha. Falafel. Molho tahine. Ó, agora eu vou fazer assim. Vou enrolar duas vezes. Vou fazer o menorzinho. Aí, ó. Esse é o coroinha. Olha que delícia que é isso aqui. Então, é isso aí, pessoal. A Raquel foi se divertir com alguma coisa. A gente vai pôr os nossos falafelitos. Ou falafelitos. Aqui. E nós vamos ficando por aqui, pessoal. Wrap de falafel. Pra vocês poderem ter um sanduíche gostoso na Páscoa. Sem carne. Hoje aprendemos a fazer o falafel. A moda iemenita. Vimos a origem do falafel. E vamos tomar um refresco preferido de Israel. A limonana. Limonana. Tá aqui. Olha que beleza. Temos uma sugestão do espiloto. Digue. Que tal deixar a salada numa peneira para evitar que fique tão molhada? O que acha? Acho ótima ideia e farei isso da próxima vez, Antônio Carlos. Grande ideia. Boa. Nunca tinha me ocorrido, você acredita? Depois de milhares fazendo falafel. Sempre aprendendo. Obrigado, Antônio Carlos. Então, meus amigos, é isso. Wrap de falafel. Lemonana. Quarta que vem. Temos Era Uma Vez. Onde vamos finalizar o ciclo de gastronomia no cinema. Claro, com A Festa de Babete. Um dos grandes clássicos. E mais três filmes surpresa para vocês. A gente vai discutir os filmes, os roteiros, as histórias, as curiosidades e as receitas. Façam o seu wrap de falafel em casa. Me mandem a foto para eu fazer aquele painel lindo. Não esqueçam, por favor. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, www.brenolarner.com.br Meu portal. Lá você tem todas as nossas lives gravadas, os podcasts, as receitas. Enfim, tudo o que vocês precisarem. Ok? Estamos. Alguém quer dar uma sugestão? Alguém quer fazer algum pedido para o nosso próximo Nós na Cozinha? Alguém quer saber alguma coisa? Quer sugerir um tema para o próximo domingo? Nenhuma sugestão? Eu vou dar uma. Eu quero trazer para vocês, no próximo domingo, um pão banhata. Um sanduíche mediterrâneo delicioso. Um sanduíche que vocês vão adorar. É não só um sanduíche mediterrâneo, como também uma técnica de fazer sanduíche completamente diferente. Vocês vão adorar. Feito? Feito? Combinado? Acertado? Quarta-feira, era uma vez, com gastronomia no cinema. Domingo que vem, pão banhata. Uma receita mediterrânea deliciosa. Uma técnica diferente para fazer sanduíche. Vem dar tchau, Ra. Você chegou na hora do tchau. Tudo certo? Tudo em ordem? Podemos ir embora? Podemos. Fiquem em casa. Fiquem com saúde. Fiquem com Deus. Para os amigos católicos, uma excelente Páscoa. Para os amigos judeus, um excelente fim de peça. Para os amigos judeus sefaradi. Hoje é dia da festa de Mimona. Uma festa única na história judaica. Tchau, bom bora. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.